Vai Piau! Fala galera, beleza? Chegamos, chegamos aqui na Serra do Cachimbo. Estamos no Mato Grosso para fazer uma pescaria de trairão novamente. Estou com o meu grande piloteiro, guia. Como é que chama? Guia, piloteiro, passaguaseiro, Piau. Pessoal, estamos saindo agora. Vamos iniciar a pescaria. Vê se a gente pega uns peixes bons. A gente vai pescar com isca artificial de superfície, vai pescar com isca soft e vai pescar também com isca natural. Tentar pegar os peixes brutos, tá bom? Vocês já acompanharam programas aqui meu. E hoje a gente está aqui de novo. Estou com um grupo meu aqui de clientes. Então se você quiser vir também no ano que vem, participar das pescarias comigo, entre em contato e que nós vamos para cima, tá bom? Vamos lá, nos deseje sorte. Vamos atrás do peixe grande. Valeu! Pequeno ou grande? Tem cara de ser das grandes. Pequeno ou grande? E aí, trairão! Rapaz! Ô, garota! Bom demais, galera! Olha aí, que coisa linda! Nosso primeiro trairão da semana aqui na Serra do Cachimbo. Ô, coisa linda! Que legal, galera! Será que era o mesmo, piau? Hã? Por isso que vale a pena. Pessoal, acabei de ter uma ação de um peixe. Eu até brinquei com o piau pequeno ou grande. Aí, bati, não ferrou. Eu arremessei no mesmo lugar, fiz o mesmo trabalho. E ela botou a boca. Coisa linda! Começamos os trabalhos aqui na Serra do Cachimbo. Batemos logo cedo na superfície. Não saiu. O que a gente fez? Veio brincar com a soft. Aqui, ó. Nós estamos numa área aqui que tem bastante ilhas. A gente vai batendo ao redor dessas ilhas. Buscando o peixe, né? Que tá nessa estrutura. É uma estrutura aqui de pau, galera. É muita estrutura embaixo. Opa! Então, a gente vai tateando o fundo até encontrar o trairão. Cansou, bebê? Tá bem ferrado. Deixar ele cansar bem. Aí, ó. Coisa linda, hein? Começamos os trabalhos. Tirar ela aqui. Oh! Achei que tu tinha cansado já. Vem cá. Pronto. Trairão bonito aí já. Claro que aqui a gente tem incidências e trairões muito grandes. Esse aqui é um baby. Mas já é um peixe legal pra gente começar a nossa pescaria. Olha aí, ó. Coisa linda, hein? Peixe que é muito esportivo, pessoal. Muito gostoso de pescar com essa pescaria de contato de soft. Eu, particularmente, sou fã dessa pescaria. Vamos já tirar o anzol aqui, ó. Muito cuidado com esse peixe, galera. É um peixe perigoso. Aí, ó. Começamos o dia com esse belo trairão. Vamos tirar uma foto aqui e já voltamos. E aí, moçada. Já tiramos uma foto. Um baby aí, né? A gente vai atrair esse peixe grande aí. Mas já começamos bem. Vai lá, garota. Isso. Começamos molhados. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na Serra do Cachimbo. Começando o primeiro dia de peça. A gente está com um grupo meu aqui. Então, se você quiser vir pra cá em 2025, fala comigo, bebê. Pra nós tomar uma, tomar um camparezinho e pegar trairão. Beleza? Me chama aí que a gente vai fazer um grupo legal pro ano que vem. Valeu! Ó. Vai bater. Ai, parou. Não, tá aqui. Tá. Ah, sabia que tava no toco, velho. Percebi, cara. Ela bateu e foi pra debaixo do pau. Ela tá presa ainda. Soltou. Tu tem a mesma noção aqui, ó. Ela botou na boca e foi embaixo do pau. Ficou lá de picar com ela na boca. E era trairão bom. Aí, trairão. Opa. Opa. É o que tu queria? Bom, trairão, galera. Toma a linha. A nova Estidai aqui. Pessoal, a carretilha Estidai agora, ela tem o alarme sonoro. Então, quando o peixe dá uma tomada de linha, a gente escuta. Ó, ó, ó. Aí, garota. Muito bom, hein, Piau? Começamos bem de novo. Bom trairão, galera. Bom trairão mesmo. Coloquei uma isca que eu confio muito, que é o Power Sheet. Que é o Power Sheet da Camalesma. Até brinquei com o Piau. Falei, essa isca, ela não tem perna, não tem nada. Mas o que pega de peixe... Olha aí, ó. Cravado no céu da boca, galera. Só que eu acho que tá só na beirinha. Torcer pra conseguir tirar esse peixe. Peixe bom, deixar ele cansar. Oh, coisa linda. Galera, vou dar uma dica pra vocês de como que a gente pesca o trairão com isca soft. Enquanto a gente briga com ele aqui, ó. Peixe bate, galera. Você não fisga na hora, tá? Muitas vezes o trairão não bota a isca toda dentro da boca. O trairão, ele come por mordida, não por sucção igual o Tucunaré. Então, ele põe na boca, você sente que ele tá ali, você deixa ele acomodar a isca, você não ferra na hora. Deixa o peixe trabalhar um pouco com a isca, você dá pequenos toquinhos de vara e o peixe vai acomodando essa isca na boca e aí depois você ferra. E a ferrada tem que ser seca. Aí, garoto. Então, é uma pescaria de contato onde você vem sentindo o fundo, sentindo as árvores, os galhos e o peixe vai estar ali, na estrutura. Então, a partir do momento que você sentiu que o peixe botou a isca na boca, você dá pequenos toques de ponta de vara pro peixe sentir que a isca tá ali, ele vai acomodando a isca e aí sim você ferra. Porque se você ferrar, imediatamente a chance de ele tacar só com o soft na boca é muito grande. Aí, trairão! Boiou, querido! E foi de novo. Tô usando... Tem um pau aqui embaixo, vou deixar ela descer muito. Tô usando uma vara aqui, a Kitsune, 20 libras. Tá bom? Vara de seis, três pés. Eu gosto de vara longa pra trabalhar a isca de soft. E tô usando a carretilha Ishidai. Com a linha Ishidai 0,27. E o líder Kona... Líder Kona aí de 0,70, tá? Cansou, bebê? Bom trairão, galera. Bom trairão já. Vem cá. Fisgou como deve, no céu da boca. Muito bem, garoto. Muito bem. Aí, galera. Bom peixe, hein? Bom trairão aí, ó. Coisa linda. Mais um peixe bom aí pra gente. Vamos já tirar esse anzol pra não ter perigo. Aí, eu tava só... colocado. Aí, ó. Bom demais. Lindo, lindo, lindo. Vou tirar uma foto dele aqui. E já voltamos. Aí, galera. Mostrar ela mais uma vez pra vocês. Lindo peixe aí, ó. Pretona, cara. Muito bom. Obrigado pela briga, hein? Quando você quiser. Você tá ali e beber. Tá recheio. Bom demais, né? Vamos lá. Vamos atrás de mais. Serra do Cachimbo. Não esquece. Vem comigo. Bom, rapaziada. Agora, vamos pegar umas trairinhas pra gente fazer pescaria com insca natural. O horário já deu da pescaria de soft. Agora é um horário que já fica mais difícil. Então, nós vamos pegar umas trairinhas pequenininhas. E aí, com essas trairinhas pequenininhas, a gente corta, faz filé e bora atrás dos trairão na natural. É ou não é, Piau? É isso aí. Olha, ele tá preocupado que ele vai relar bem agorinha, ó. Aí quebra uma hélice, menino. Vamos lá. Aí, ó. É resultado imediato. Essa aí vai inteira escada pela cola. É isso aí, pessoal. Agora a gente pega as trairinhas. A gente pega essas trairinhas pequenas, umas três, quatro. Pra usar de isca. Não, tô usando um frogzinho aqui, ó. Esse aqui é lá do alemão, da Tropical Frogs. Aqui tem muita trairinha pequena, então é rápido. A gente pega umas duas, três aí e vai, corre pro abraço. Aí, ó. Resolvido. Já temos as iscas. Rápido e rasteiro. Calmante. Fala, fala comigo. Mais um metro o quê, rapá? Bom, agora garantimos de verdade. Essa aqui dá duas. Vamos que vamos. Bora atrás dos trairão agora. Ô, serviço, hein? Ah, não, é possível. Não, aí tá louco. Aí me quebra. Não, aí tá bom, hein? Ah, que aí pedi isso que ia bem agora. Ah, é? Tu não traz pra tu ver. Não te joga dentro d'água. Aí, ó. De luxo. Uh, parmito. Parmito. Hum, salaminho. Hum. Cerveja, hein? Hum. Comei, boca de boca. Bate, salaminho aqui é bom demais, velho. Servidos? Frouxou a minha linha aqui. Hum. Tá vindo, será? Frouxou? Bom, eu falei que ele tá vindo pra dentro. Então, aprir isso. E acertar. Tá bom. Aí mesmo. Só por causa disso que merece uma cerveja. Ah, duvidei. Ah, duvidei. Vai pagar uma mesmo? Até cheio tá bom, tá? Olha aí, moçada. Quem vem aqui na Serra do Cachimbo ganha um copo aí. Solto o fichinho Brasil e Serra do Cachimbo. Todos os guias ganharam um. Não me deixa mentir. Hum? 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 Olha a linha, carreira Fui, né? Tá ali, ó Tá ali, ó Acredito Cuida a linha do varejão Tá vendo ela? Ou já foi? Vai pegar no motor Nada? Tá quebrada a cerâmica, será? Pensei isso agora Vou ter que ver Eu tinha esquecido Mas essa vara É isso mesmo Tem uma cerâmica quebrada e eu não lembrei disso Será? Eu lembro que eu tinha uma vara Que tava com a cerâmica quebrada Será que é essa? Tá Vou deixar ele levar pra ferrar Aí, garoto É É o passador Pega, vai, né? Era a volta Era Eu pego, eu pego Eu pego aqui, eu pego aqui Chego aí Solta Agora eu quero ver se ele estiver aí ainda Vai ser um estouro de mão agora E tá Tá? Tá? Uhum Tá aqui Rapaziada Rebentou a linha Acho que eu tô com o passador quebrado na viagem Ele deve ter quebrado Mas vamos tirar na mão Tá aqui, tá aqui Uhum O problema é que se ele corre é uma queimada de dedo Linda Não, tá aí Escapou O lombo do bichão Ué Pegou por fora? O que foi que aconteceu aí? Minhas armas Se contar Ninguém acredita Ai, aí Viu Pegou por fora Por isso Trabalho em equipe Cuidado Aí, ó Escapou, Zé? Ele tava na mão Top, 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 top Que loucura, não? Realmente Esse passador Não vai dar pra brincar de burinete Coisas que acontecem numa pescaria A gente tinha estourado uma linha já E eu lembrei que eu pesquei com essa vara em outro momento E tinha estourado Só que eu só fui lembrar aqui, né? Não lembrei em casa Agora tem que trocar essa vara aí Que não vai dar pra pescar com ela, não Mas saiu Na mão, mas saiu Coisas que acontecem numa pescaria A gente tinha estourado uma linha já E eu lembrei que eu pesquei com essa vara em outro momento E tinha estourado Só que eu só fui lembrar aqui, né? Não lembrei em casa Agora tem que trocar essa vara aí Que não vai dar pra pescar com ela, não Aí, ó Mas saiu Na mão, mas saiu Ó, pior Segura a câmera aí Já vamos soltar essa traída aqui Aí, moçada Boa, hein? Lepa Vamos pra vida já, querida? Ele pegou pros fora ainda Foi Simbora Então é isso Acontece Vou trocar essa vara aí Vou pegar uma de carretilha Que é a que eu sempre peço Que é a cona Mas realmente o passador tá quebrado A gente falou Vamos tentar mais uma Se estourar a gente já vai saber Então A gente não conseguiu identificar no passador Mas deve ter uma trinquinha muito pequena E a linha não aguenta mesmo Beleza? Vamos lá Não é grande, mas Tá aqui Ué Não, tá aqui Ih, rapaz Não é grande, galera Mas Tá, pega Ih, trairão Você é filhote, rapaz Será que ela sabe que nós não estamos com a vara certa? Ela falou Não, eu vou Vou eu Não vou deixar minha mãe Porque senão eu vou Tringar essa vara no meio Pessoal, eu tô usando a vara que eu tava usando pra plug Que não é o ideal Né? Eu vi que o passador daquela vara tá quebrado Então pra não voltar na pousada Eu tô usando essa aqui Deu boa, hein? De tarde eu tô com outra vara lá Se a gente pegar uma grande Realmente Vai dar trabalho Olha, já saiu No automático Tá bom, não era trair a grande Vocês já viram ela aí Vamos lá Vamos atrás de mais Aí E agora veio E agora veio Vamos dar um pouquinho aqui Muito bem Foi jogar e pegar Rapaz, é a mesma de antes, né? Opa, tá indo pro mato Tá indo pro mato Sai do mato Sai do mato Cachorro Sai do mato Boa, galera Mais um trairão Agora tão pescando de natural, né? Como vocês viram É divertido É bom demais Olha aí Falei que era ela mesmo Olha que coloração, rapaz Meio vermelho, ó Não é ela Mas é a irmã dela Do mesmo tamanho Deu boa Vamos tirar ela aqui já Pode me dar aqui Pode deixar que eu tiro Tá a piruleta Minha filha Essa aqui é baby, galera É baby Quem já acompanhou aí Os outros vídeos Que eu gravei aqui, né? Já tive o privilégio De pegar uma de 12 quilos aqui E esse ponto aqui Inclusive é muito bom De peixe grande Por enquanto Estamos brincando com As pequenotas Mas logo, logo Sai uma grande Do jeito que sai as pequenas Sai as grandes, tá? Quanto menos espera Vem a bitela Beleza? Vamos lá Vamos dar mais um arremesso Antes do almoço Ver se a gente sai pela manhã Com o peixe grande Vamos lá Errou, 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 errou Errou Tirei da boca dele Tirei da boca dele Aí Rapaz Boa, piau Opa Opa Né, cara Ter todos os tipos De pescaria hoje Pescaria na isca soft Pescaria na isca natural E pescaria de superfície, cara Que show Toma linha, bebê Aí, garoto Que cena linda É, meu amigo Quer vir passar Ando caixinho Pra se divertir Vem comigo Vem conhecer esse paraíso Aqui, ó Norte do Mato Grosso Fronteira com o Pará Olha que lugar lindo Que a gente tá Acabou de cair uma chuva Cara, é trairão bom Não parecia ser tão grande É um bom trairão Muito parecido Com o que a gente pegou Hoje já Olha aí, ó Depois da chuva O bichão gosta, hein, galera O Piau falou assim, ó Felipe, deu uma chuvinha agora Vamos tentar pegar na superfície Que eles gostam muito Quando acontecem as primeiras chuvas do ano A gente tá em setembro E não deu outra Foi pedra cantada Aí, ó Veio duas vezes, hein Veio a primeira vez Errou Na segunda ele entrou Boa, garoto Aí Aí, galera Olha aí, ó Os trovão Aí, ó Que coisa linda Na superfície Que top Completa a pescaria, pessoal Conseguimos pegar os peixes Em todas as condições Pescaria de fundo Pescaria de isca natural E pescaria de superfície Vamos tirar uma foto dele E a gente já volta pra soltar Boa demais Isso aí, galera Já tiramos umas fotos Não é uma traíra grande Um trairão grande Mas na superfície É bom demais Tá bom? Mais um peixe pra vocês Soltar aqui Que tá mais claro A gente tá Sem luminosidade Mas aí dá pra ver o pé É isso aí Vamos aproveitar esse final da tarde Bater toda essa beirada aqui Pra ver se a gente pega o maior Aí na superfície Vamos lá É, rapaziada Ó, terminamos o primeiro dia Foi um dia muito legal Porque pegamos peixe no fundo Com isca soft Pegamos peixe na isca natural E pegamos peixe ainda Na superfície com zara Então foi um dia especial Muito bom Não saiu nenhum peixe grande ainda A gente vai Vai pescar um pouquinho de natural agora Se o mosquito deixar E se sair eu mostro pra vocês Mesmo no escuro, tá? Mas como tá acabando a luz Já tô finalizando esse dia com vocês E amanhã tem mais São três dias de pescaria Como eu falei Eu tô com o meu grupo aqui Então se você quiser vir Participar Nos meus grupos O ano que vem Eu tenho vagas em abril E em setembro Nos meus grupos Beleza? Então vem com a gente Vem pescar com o Piauzito Piau, agora nós vamos parar Num pontinho de natural Eu vou tomar uma gelada E vamos ver se a gente pega um peixe grande Pra mostrar pra vocês Mesmo no escuro Tem lanterna aí? Ah, então pronto Beleza? Valeu! Tchau 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 Tchau